Aula de Música Lição 2 Aprendendo um trecho da música Dó, Ré, Mi, Fá com a mão direita Localize as duas teclas pretas no piano Situí o dedão no lado esquerdo Onde anota Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Cante junto com as notas Dó, Ré, Mi, Fá Fá, Fá Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi Dó, Ré, Mi, Fá Fá, Fá